Sábado, sábado, dia vinte e seis de fevereiro, no Clube Olímpico Cascavel, tem Noite do Flashback Com DJ Cebolinha, DJ Pardal e mais convidados As melhores músicas das décadas de setenta, oitenta, noventa, início dos anos dois mil Mega estrutura de som e iluminação Ingressos antecipados, vinte e cinco reais individual ou combo para cinco pessoas, cem reais Pontos de venda, Sorveteria Universal, quatorze de novembro Posto Letícia, região norte Posto Maçarico, Clube da Cerveja, Santa Felicidade ou pelo Pix